The Apocalypse Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd Galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos a localização do Shur Neste dia 21 de agosto de 2020 galera, está acabando o mês, está chegando o fim do mês galerinha Então vamos lá, vamos abrir o navegador aqui, sem perder tempo meus amigos Vamos estar vindo exatamente, opa parou, rapidinho vamos conversar? Então beleza, galera meta de like para esse vídeo, eu conto com vocês e eu sei que vocês são foda 100 likes para esse vídeo, só isso, fechado? Galera vamos clicar aqui na terra e convidar né galera Estamos chegando aí nos 5 mil inscritos, eu sou muito grato a todos vocês por isso Estamos aí pertinho, pertinho, pertinho E quero do fundo do coração aí estar convidando a quem não é inscrito para estar se inscrevendo no nosso canal Para dar essa ajuda para a gente, porque falta pouco galera, para a gente estar realizando o nosso sonho Então eu conto com você aí do outro lado que está assistindo agora, nosso canal já tem um raio de alcance grande pra caramba Então eu conto com vocês e se Deus quiser aí, quem sabe nesse final de semana a gente não bate aí já nossos Aliás, desculpa, não vou sonhar tão alto Quem sabe até a DLC chegar a gente não bate 5 mil inscritos Para isso acontecer, depende de você aí do lado meu amigo Galera, sem perder tempo, vamos vir aqui em Angra Sinuosa Vamos clicar aqui em Iniciar Eu já fui E vamos viajar Vocês estão prontos? Apertou o cinto? O meu está apertado, apertou o seu? Simbola! Aqui na Angra Sinuosa na terra Já saca o parral, sai que nem um doido Assim não perde tempo, meu amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá rapidão Vamos ver o que o nosso amigo Shui trouxe hoje, galerinha E galera, eu estou feliz demais Estou feliz com vocês, galera Estamos chegando perto dos nossos 5 mil inscritos Estamos aí a 280 inscritos de chegar, galera Na nossa grande marca de 5 mil inscritos, meus amigos E tudo isso graças a vocês Eu odeio esse caminho, galera Eu vou dar a volta aqui Porque esse caminho aqui Eu odeio Aqui não, aqui é de boa Sempre que eu já não vim direto pra cá E chegamos aqui Está tendo um verdadeiro carnaval aqui Já lotado de guardião Vamos conferir com o nosso amigo Shui Deixa eu plantar uma plantinha aqui primeiro Espera aí É meu destino lhe ajudar Vamos Preservar a natureza Beleza O Shui vai ficar contente comigo Vai trazer coisa boa pra gente Vamos lá, meus amigos Sou um agente dos 9 Galera, vamos lá Esse é o primeiro engrama aqui Esse engrama exótico Ele é caro desse jeito Que a função dele no jogo É dar pra você um engrama exótico Que você ainda não tenha Ou arma Ou armadura Quem escolhe isso É o jogo E é aleatório, galera Pra quem tem pouco exótico A chance de vir algo que você ainda não tenha É muito grande Porém Se você tem muitos exóticos E Acaba comprando isso Tem muita chance de vir repetido Vamos Vamos passar aqui Para os itens aqui Trouxe o Senhor dos Lobos Uma escopeta, galera Ela já foi muito Muito boa mesmo Mas Ela foi nerfada E acabou sendo Tirada assim Praticamente do jogo Ninguém mais usa Já fala o real Vamos passar aqui Para a armadura Espinha do jovem Arranca Manopla Dentes Vamos ver um perk Dentes do dragão Dos desejos Dano de habilidade Concede granadas de mina melhoradas Galera Sabendo usar É aquilo que eu falo Todo exótico É bom na mão Do jogador certo Para o titã Trouxe Guerreiro eterno Capacete Vamos ver um perk Resoluto Ativar punho do caos Garante um escudo protetor Isso é muito bom Galera Sabendo usar E temos aqui Para o nosso amigo Arcano Astrócito Verso Capacete Ação e sobrevivência Teleporte melhorado Fico com as minhas dúvidas Fico com as minhas dúvidas Não sou muito fã Não galera Temos aqui Cartão Cinco de espadas Que é um cartão Para você fazer anoitecer Pontuado Atingir pontuações De cinquenta mil De cinquenta mil De duzentos e cinquenta mil Trezentos mil E assim por diante E temos aqui O convite dos nove Força Que nesse convite Aqui meus amigos Vai estar liberando Você traz eles É rapidinho E sempre vai estar liberando Um pouco mais Da história Desse mundo místico Do Sur E do mundo dos nove Beleza galerinha Juba Nerd Fecha semana de vídeos Aqui Quero agradecer de coração Todo mundo que esteve com a gente Durante semana Obrigado mesmo galera Vocês são foda Vamos ver se a gente consegue Atingir a meta desse vídeo Aqui Sem likes Só isso Só galera Sem likes E a gente vai se encontrar Semana que vem Beleza guardiões Um ótimo final de semana Abençoado por Deus Para todo mundo Curtam Joguem E acima de tudo Se respeitem aí guardiões Porque jogo sem respeito Não é nada Galera Beijo no coração Fica todo mundo com Deus E até semana que vem Guardiões A gente se encontra Fui